Bom, vamos para a segunda parte do noticiário agora. Eu queria começar com a seguinte notícia para vocês. Após a recusa do governo federal em receber ajuda humanitária da Argentina, o governador da Bahia, Rui Costa, anunciou, através das redes sociais, que o Estado aceitará ajuda de forma direta, sem que o apoio precise passar pela diplomacia brasileira. O governo estadual ainda não divulgou detalhes de como será feita a ajuda. Esses detalhes devem ser divulgados após uma reunião entre o governador e assessores. O encontro está previsto para ocorrer ainda nesta quinta-feira. Ainda de acordo com o governo estadual, a Argentina ofereceu o envio imediato de 10 profissionais especializados nas áreas de água, saneamento, logística e apoio psicossocial para vítimas de desastres. Antes da recusa do Itamaraty, o governador do Estado chegou a fazer um pedido de autorização para a missão estrangeira. No entanto, o Ministério das Relações Exteriores recusou o apoio. Importante deixar registrado aqui também, que eu vi, fui atrás lá do presidente Fala Muito pelo Twitter. Ele foi extremamente cordial na hora que ele foi fazer a ponderação dele de que não queria, não é que não queria, não precisava. Diz que tinha conversado com o Itamaraty, que já tinha conversado com o Exército, tinha feito vários apontamentos, tinha recursos. Então, o presidente falou, agradeço o fraternal apoio da Argentina, mas não será necessário. disse que não, daí agora o governador disse que vai buscar ajuda da Argentina, sim. Se não me engano, o governador da Bahia, ele é de outra partida, acho que deve ser do PT, se não me engano. Bom, enfim. E essa história toda, como é que fica Ângelo Rigon? Bem, a nota do presidente diverge da nota do Ministério das Relações Exteriores. E o interessante é que o Brasil aceitou uma ajuda do Japão, que fica do outro lado do mundo, e não aceitou uma ajuda do seu vizinho, o melhor parceiro comercial na América, das Américas, perto dos Estados Unidos. Mas é lamentável, é lamentável, porque a impressão que se tem é que a gente chega ao ano, no final de ano, que devia ser uma coisa de congraçamento, no mínimo sensibilidade, né? Parece que não atinge os governantes. Ele está beleza, está festando o Beto. Beto, o Carreiro está lá festando, está andando de jet ski sem ter autorização, sem ter a atualização da Marinha para dirigir, com o colete aberto. Está festando, está curtindo, ele e a família. E o pessoal, só Minas Gerais são 40 mil pessoas desabrigadas. A Bahia é quase, é uma cidade maior que Sarandí. Me parece que falta, não digo amor, falta um trem lá, falta um parafuso no coração, ou no cérebro de determinados governantes. Infelizmente, mesmo que falte um, mas é aquele que segura todos os outros, é aquele que segura todos os outros dentro da cabeça. E daí, antes de passar a palavra para vocês, Tiago me lembrou que ele está abrindo uma enquete nesse momento no YouTube, você pode responder lá o que você acha. A pergunta é a seguinte, onde você acha que o presidente deveria estar? Será na Bahia ou em Santa Catarina? Essa enquete que foi colocada ali agora no YouTube para você achar, colocar o que você acha melhor, né? Longe de mim, queria ser fiscal de férias, mas está lá aberto para todo mundo, né? Professor Itamar, e aí? Ajuda da Argentina, o presidente falou que não precisava, o governador acha que precisa, daí fica nesse vai, não vai, não vai, não vai. É pertinente? Bom, primeiramente, nós precisamos ter um... entender como uma jogada de marketing, né? A Argentina, que está literalmente com água no pescoço, em termos financeiros, um país empobrecido, um país que caminha a passos largos rumo ao socialismo estilo venezuelano, né? Ou seja, na forma do socialismo, que todos os países socialistas conduzem a sua população à miséria. Este país oferece, né, aí dez profissionais de saúde para o governo brasileiro, né? Não era o caso entender o governo brasileiro e as suas autoridades, os seus ministros, que não era o caso, não há essa necessidade, já que temos mão de obra aqui, tem recursos disponíveis, a tragédia abala todos, e aí o governo da Bahia, que é o mais responsável diretamente, ele está tentando jogar a culpa no governo federal, né? Não há jogada... A jogada da esquerda, a esquerda sempre age assim, a esquerda sempre age pela destruição de qualquer parâmetro moral. A esquerda, ela é, por essência, amoral, né? Um esquerdista, é só entender a mentalidade de um esquerdista. E o Rui Costa da Bahia é um comunista, é um esquerdista, em parceria com o governo também comunista da Argentina, mas no jogada de marketing, e o Bolsonaro, obviamente, o Ministério das Relações Exteriores, que é que lhe dá suporte, neste caso, não embarcou nessa, não havia essa necessidade. Bom, só para falar aqui, você tomou a enquete, né? Tivemos problemas técnicos, mas já está no ar novamente, a enquete, e daí eu jogo para o francês. Ô, francês, toda ajuda é bem-vinda ou essa ajuda era desnecessária? Eu acho que toda ajuda é bem-vinda, não se pode negar o recebimento de qualquer tipo de ajuda para um povo que está sofrendo, né? Pobres Baianos, que tem um governador dessa linhagem política aí, que briga com o presidente, o presidente que está usando jet ski, derrapando com um carro no Beto Carreiro lá, quer dizer, um presidente insensível, um governador insensível, é a politização de tudo nesse país, a tragédia do povo, nós tivemos o problema de tragédia por causa do coronavírus, agora temos tragédia por causa de enchente e o pessoal está se desgradeando, vai pegar apoio de argentino lá para vir ajudar o Brasil, só falta fazer igual o Fidel, o Fidel pegou um argentino para comandar os pelotões de fuzilamento em Cuba, que era o Thiago Evara, né? Entendeu? Então, isso aí é sofrível, né? A gente ficar assistindo isso aí e não poder fazer nada. É, toca o Marco aí. Fiquei nervoso. E o francês até quando está nervoso sorri. O francês até quando fica nervoso sorri. Não precisa se indignar francês. Não tem explicação uma coisa dessa? Vamos lá então. Professor Akito. Eu também fui à busca de informações, estranhei muito quando eu tive contato com elas e como foi colocado já, até agora o que foi noticiado foram esses dois oferecimentos de ajuda do Japão, que foi aceito, que foram barracas, tendas, né? E algum recurso para ajudar o Brasil. E a Argentina. E até onde eu soube, se não for isso, eu me redimo, o governo argentino ofereceu 10 pessoas para virem ao Brasil, né? E seriam especialistas em almoxarife, alguma coisa assim, controle de estoques. Só deixa, desculpa, professor, só fazer essa intervenção, porque foi muito pertinente, eu esqueci de falar. O Bolsonaro, ele falou em almoxarife, essas coisas. E a nota do governo da Bahia diz que são especialistas em saneamento e também em água. Então, assim, essa informação está difusa. Muito bem, mas seriam 10 pessoas de toda forma. Provavelmente, os custos de hospedagem e alimentação dessas pessoas ficariam mais caros que utilizar 10 brasileiros neste processo. Essa é a minha visão pragmática do negócio. É claro que eu concordo que diplomaticamente foi ruim, né? A democracia custa caro, é o que se diz, e custa mesmo, né? E o Bolsonaro, com a sua formação militar, infelizmente, ele não tem esse cuidado, inclusive agora, né? Como o francês citou, demonstrações aí que não deveriam ser feitas nessa hora. Ele podia estar de férias de uma maneira mais reservada, né? Mas está em Santa Catarina, lá, no momento de tristeza para o povo baiano, que pese ele seja presidente do Brasil, de todos, né? De todos os brasileiros, né? Inclusive dos baianos, inclusive dos catarinenses, ele poderia evitar, sim. Agora, não vamos pessoalizar isso também, né, gente? Em 2009, nós tivemos enchentes no Brasil que deixaram 200 mil desabrigados no norte e nordeste. 200 mil, né? E segundo o senador Heráclito Fortes, na época, a construção de uma barragem, a barragem do Castelo, no rio Poti, teria evitado, no Piauí, teria evitado essa desgraça. Essa barragem custaria 330 milhões de reais, né? Infelizmente, o presidente então, o presidente Lula, resolveu investir no exterior, né? Na Venezuela, com metrô e siderúrgica, em Moçambique, no Aeroporto Internacional, em Cuba, no Porto de Mariel, que nós temos hoje um rombo aí que nós estamos pagando, um calote, né? De cerca de 10 vezes mais o custo desta barragem de Castelo. Então, Lula, também seria genocida? Não, mas a Argentina também... A Argentina vai mandar 10 pessoas? É o que o francês acabou de falar, é a politização de qualquer assunto do que invente... Exatamente. Vocês vão levar pro Lula, o pessoal vai levar, vai tentar politizar e tirar a culpa do Bolsonaro. É isso. O Bolsonaro que é o contrário da gente... Eu lamentei, Rigon, eu lamentei a postura dele. O Bolsonaro que é o contrário da gente não está trabalhando. Nós estamos aqui na bancada hoje. Hoje é a penúltia do dia do ano. Ele não está trabalhando. Mas você tira férias também, não tira? Eu estou dizendo que ele poderia ter tirado mais reservadamente. Ele é o rei das férias. Aliás, o que bobou na internet, não precisa nem falar aqui, vocês sabem, bobou, é justamente esse monte de férias deles. Mas só queria acrescentar o seguinte, o Paraná mandou, acho que oito, bombeiros, para ajudar a pagar o incêndio lá no Pantanal. Esse não é coisa de ajuda? Isso vai além do pragmatismo, vai além da administração. É algo do ser humano. que alguns políticos, infelizmente, não têm. Posso dar um exemplo local? Concordei com você. Concordei com você. Posso dar um exemplo local? Ah, meu Deus. Tirem o guarda-chuva do armário. Não, não vamos conseguir brigar, porque nós estamos concordando. Chuva certa. Não precise nem dar a presença do tempo que hoje é chuva certa. Vai lá, pode falar. Um exemplo local. Quando a gente trabalhou na campanha do Silvio Basso, nós tínhamos um problema. O Silvio Basso, por força de religião, ele não trabalharia o sábado. O sábado ele serve ao senhor. Aí teve uma tromba d'água, um vendaval terrível aqui, que pegou ali para o lado do Mandacaru, para baixo ali. O Rigono morava lá naquela época. Não morava, sim. Rebentou tudo para lá. E eu cheguei na prefeitura, estava tudo calmo, tranquilo. Da prefeitura, é sábado. Passei na igreja ali, onde ele se encontrava. Falei, ô chefe, o que é? Está sabendo o que aconteceu lá? Precidia uma força sua lá. Ele não falou nada. Ele entrou no carro, fomos para lá, ele foi numa casa, foi numa outra casa. Começou a ligar, trouxe pessoal, tinha gente que já estava trabalhando. Ele coordenou lá pessoalmente. Então, esse é o papel do homem público, do líder de uma comunidade, de um país. Então, nem se fala. Essa insensibilidade do Bolsonaro é terrível. Pois é, mas vamos colocar também a insensibilidade do Lula. Porque o Lula, exemplo de Bolsonaro, também visitou a região, mas não ficou lá carregando coisas. Não, mas cá entre nós, não, mas cá entre nós, aí eu estou politizando a coisa. Eu estou localizando o problema no lugar e na hora certa. Houve uma tromba d'água na época do PT e o João Ivo foi lá de calça, arregaçou a calça e foi lá no meio do Dudo, ajudar a limpar a lama que tomou conta das casas. E é um injustiçado pelo eleitor, João Ivo. Um injustiçado. Eu duvido que passado esse problema daqui dois, três meses, que o governo do PT vá fazer alguma coisa, ou da Bahia, alguma coisa para evitar que isso se repita.